Um novo golpe atinge agora usuários de aplicativos de transporte. Uma mulher perdeu mais de mil reais depois de pagar uma corrida entre Londrina e Cambé. Uma corrida de aplicativo que deveria ser rotineira se transformou em um pesadelo para a dona aparecida. Uma cozinheira aposentada que ao solicitar um carro acabou se tornando vítima de um golpe que a deixou sem o dinheiro de praticamente um mês inteiro de trabalho. A vítima pediu o carro pelo aplicativo no celular quando estava na Avenida Bandeirantes em frente ao Hospital Evangelico em Londrina. Ela teve como destino o Jardim do Café que fica em Cambé. O valor da corrida foi 18 reais e 40 centavos. Mas na hora de passar o cartão por aproximação, o motorista disse que a maquininha estava com problemas no visor e cobrou o total de mil e cem reais. A vítima só foi perceber depois que ele havia ido embora. Quando chegou na minha casa, na hora de eu descer, ele falou para mim, a minha maquininha está, o visor está meio embaçado, está estragado, porque meu sobrinho deixou cair e não está aparecendo o valor na telinha. Daí eu fiquei meio assim, mas estava, parece, cansada. Não me atentei muito. Aí ele passou o cartão pela primeira vez e falou assim, não entrou, não pagou. Aí passou de novo. Daí ele falou, agora deu certo. E me levou na primeira 250, na segunda 850 reais. Ao total, mil e cem reais. A dona Aparecida, imediatamente, entrou em contato com a empresa responsável pela administração das corridas por aplicativo. No entanto, para sua frustração, a resposta foi de que a operadora não tem controle sobre o pagamento direto ao motorista e ofereceu apenas cinco cupons de 10 reais cada para serem utilizados em corridas durante três dias como forma de amenizar o prejuízo. Dona Aparecida expressou sua insatisfação com a resposta da empresa, que não resolveu o problema. Eu levanto todo dia, quatro e meia da manhã, para ir trabalhar. Eu acho que todo mundo tem essa condição. Tem que levantar e trabalhar, ganhar o seu. Não é tirar dos que estão ali. A maquininha de cartão utilizada para aplicar o golpe está em nome de uma empresa de Osasco, em São Paulo. Na internet, existem reclamações de outras pessoas que foram vítimas, com débitos feitos para o mesmo beneficiário. Mesmo aposentada, a dona Aparecida ainda trabalha para compor a renda e os 1.100 reais que ela perdeu estão fazendo muita falta. Ela procurou a polícia e espera que o motorista que aplicou o golpe e que está identificado pelo aplicativo seja punido e a empresa também seja responsabilizada. É para evitar que outras pessoas tenham que levar o que eu levei, né? Porque eu sou aposentada e eu trabalho até hoje com 65 anos. Eu não dou o direito de um sujeito como esse fazer as coisas que fazem com as pessoas. Então, se eu trabalho, ele também tem condição de trabalhar. Ele não precisa roubar de ninguém. Ok. Obrigado.